São Paulo Apóstolo, ele narra uma coisa aqui que as pessoas que têm vontade, mas estão proibidos de chegar até aqui, São Paulo, ele explica por que um padre não pode vir. Uma seita perigosa, 7 de outubro de 2016, por onde tu andas só pode levar alegria e esperança para quem já não sabe o que é ter o amor de Deus. Sabe, irmão, no meu tempo foi assim. Sim, sofri por uma parte, porque as estradas não me eram como hoje, tudo asfalto. Já no meu tempo, só a cavalo tinha que passar, de outro jeito não dava. Sem burocracia, sem mais problema, tu vais e ninguém pode te impedir. Ah, se no meu tempo fosse assim. Mas não deixei de cumprir minha missão, depois que Jesus me derrubou do cavalo. Para mim foi uma maior surpresa, como agora vai ser. Não para toda a humanidade, mas sim para os que vêm sendo escolhidos. Sabe, irmão, como o líder que estás sendo, dá muita inveja para esses que se dizem servidores de Jesus sacramentado. Eles, lendo estas mensagens, sabem que tudo é verdadeiro. Só não te anunciam o problema que a igreja vem mantendo. Se um deles denunciar o que está acontecendo lá dentro, ele jamais sairá vivo. Para contar o que está acontecendo. Mas posso te adiantar. Se um deles viesse aqui te ajudar, não poderia contar nada. Mas mesmo assim, eu, Paulo, te conto. Todos os que já estão comprometidos, vontade eles têm de dizer tudo o que vem ocorrendo. É terrível. O chefe deles comanda, o chefe dele comandado por aqueles dois. É comandado por aqueles dois. Vê que a maior parte da igreja tem que obedecer ao que os dois dizem, fazem. É uma seita tão perigosa que todos têm de concordar. Não se pode mexer numa só palha. Mas Jesus, nosso Salvador, vê que já não é, já não se pode plantar mais o amor verdadeiro. O que sai da boca deles é terrível. No momento da consagração. São palavras ocultas que o próprio inimigo fala por eles. Vendo o que se passa por aqui, considerado és um revolucionário. Sem saber que aqui em Itacoara é o final desta geração. Agora só resta, meu irmão, esperar a vez de toda a natureza se manifestar para fazer uma limpeza como foi com o dilúvio, que só a família de Noé se salvou. Assim vai ser com o que vem te ouvindo e cumprindo conforme escrito foi. Todos salvos estarão no momento da chegada de Jesus o Salvador. Paulo, filho de Maria e Papa Pedro II. É por isso que a gente estranha. A pessoa que vem aqui, ele já não está mais ligado. Eles estão separados já. Mas não aceitamos como eles querem, então eu aqui não fico. E justamente o que gostaria de vir para cá, não pode. Porque se eles abrirem a boca, ele está dizendo aqui, São Paulo, né? Que sou eu para estar querendo inventar certas coisas, né? Eles não dizem, mas São Paulo está dizendo aqui. Vontade deles algum tem. Mas se chegar aqui e abrir a boca, eles mandam perseguir. A minha pessoa não tem nada a ver com a deles. E depois eu estou protegido, graças a Deus, eu com a minha família. Porque até isso está escrito. Se um deles quiser me atingir, não tem tempo de contar até três. Como já houve vários padres que já morreram. Não é um só, não vários. É aquele... Aquele que esteve aqui e falou muito mal de mim, aí na outra igreja lá de São Pedro. Aquele só pegou a doença naquela semana e na outra, no outro mês já foi morrer em São Paulo. A doença dele terrível. Outro também, só uma pessoa muito amiga. Nossa, foi... Serviu muito tempo, nossa. Só por uma má palavra que ele disse da mensagem, sofreu para morrer. Meu Deus do céu, foi terrível o sofrimento dele. Eu vi com meus olhos, eu ia quase todo dia lá no hospital e ficou entre a pele e o osso. E tantos e tantos outros, né? Um juiz também, que veio para querer demascarar eu, veio até perto de Tubarão, chegou ali, acidentou-se, só ele morreu, os outros não morreram. Então tem vários, vários deles que já partiram desse mundo, quiseram me eliminar, mas não tiveram aquela força que eles têm, que dizem que têm, né? Porque a força maior de tudo é de Deus. Então nós estamos vendo o momento, porque assim, poxa, mas a igreja católica está fazendo toda a vontade de Deus. Por que que não tem um padre para celebrar a missa? Porque aqui São Paulo está dizendo. Eles têm vontade. Sabe, irmão, como líder, que está sendo das muitas invejas para esses que se dizem servidores de Jesus sacramentado. Eles, lendo essas mensagens, sabem que tudo é verdadeiro, só não que anuncio por problema. Alguém já falou aqui, que veio lá da Aparecida do Norte, uma pessoa que se confessou com o padre lá, e o padre parece que respondeu na confissão. Eles só não falam porque estão proibidos. porque se falar, a maioria do povo corta tudo para cá. Poxa, mas lá então é lugar verdadeiro? E lá o que vai acontecer? É lá que tem um livro? Então por isso que eles não falam. Porque se a maioria soubesse que aqui é verdadeiro, a igreja não cabia. Isso aqui não cabia. Mas, se é que tem que ser assim até o fim, e mais quem vai fazer a limpeza é a natureza, né? Aqui ele está dizendo foi igual ao dilúvio. Eles não acreditaram que Noé estava falando com Deus, fez a sua arca, defendeu a família e o resto morreram tudo afogados. E agora dizem que desta vez é com fogo, né? Então, preparados nós estamos, graças a bom Deus, por ele ter posto eu aqui para nós seguir esse que é o único caminho, não existe outro. em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui e lá fora, também quero dar meus parabéns e lá o aniversariante, que é um grande amigo, que nos ajudou muito já, o senhor Fernando, lá, o marido da Dona Rosinha, pelo aniversário dele hoje. Em nome da Santíssima Trindade, eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, bom dia. Amém. 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 A Senhora da Luz